Itens como acessibilidade, conforto, segurança e economia foram avaliados em 15 aeroportos do país em uma pesquisa da Secretaria de Aviação Civil. 60 mil passageiros foram entrevistados de abril a junho deste ano. A pesquisa mostra que a cordialidade e a eficiência dos funcionários foram bem avaliadas pelos passageiros que passam pelos aeroportos brasileiros. O levantamento também revela que a demora na devolução de bagagens, os preços e os serviços de estacionamento estão entre os principais problemas. Para mais informações sobre a pesquisa, é só acessar o site da Secretaria de Aviação Civil.